Amigos, segue repercutindo muitíssimo a informação que eu dei em primeira mão da venda do Yuri Alberto. Vendeu e entrega no meio do ano. Quase todos os sites divulgaram, deram crédito. Aqui na aldeia muita gente divulgou, não deu crédito. Foi tema até de programa de debate, mas isso são outros 500. Isso é da aldeia, é próprio da aldeia. O que significa a venda do Yuri Alberto? A coragem que está tendo o Internacional em mexer com Ezequiel Barco, mexer com Brian Rodrigues, porque senão, do contrário, o Inter nem especularia nomes desta monta. Quem me passou a informação disse, é que o Inter está fazendo tudo isso porque já vendeu o Yuri Alberto assim, assim, assado. E o Inter torce, por exemplo, o David, um terço de David por 10 milhões de um contrato de quatro anos. E se o Inter conseguir contratar o Brian Rodrigues e conseguir contratar o Ezequiel Barco, o Internacional estará contratando três jogadores da beirada e três jogadores excelentes. Claro que o Ezequiel Barco tem uma característica, o Brian outra e o David outra. Vai jogar o melhor. Mas já está com o Maurício, já está com o Bosquilha, já tem o Caio Vidal, já tem o Gustavo Maia. Então, quantidade e qualidade teria o Internacional. Precavido? Sim, precavido. E a temporada é longa? Nem tão longa assim e nem tão acumulativa de jogos. Cumulativa de jogos, como queiram. O Internacional não tem, por exemplo, Libertadores da América, mas tem Sul-Americana. O Internacional tem Copa do Brasil desde a primeira fase. O Inter tem Brasileirão. O Internacional tem Campeonato Gaúcho, mas é tudo mais rápido do que no ano passado. Final de novembro já está tudo liquidado, porque em dezembro tem Campeonato Mundial. O Inter se prepara para depois não contratar mais. E aí vai ter que vender, como vendeu o Yuri Alberto, por 20 milhões de euros, ficando com 14 para si e podendo justificar todas estas contratações que está fazendo. Se o Inter conseguir Brian Rodrigues, se o Inter conseguir Ezequiel Barco, o Internacional se candidata a coisa melhor e maior. Parece que, no caso do Barco, tinha complicado um pouco, porque o Flamengo entrou na parada, mas o Flamengo não gostou de algumas cláusulas que o time norte-americano gostaria de incluir, como, por exemplo, a utilização frequente do jogador para que ele venha a ser mais mostrado e possa depois, ao final do empréstimo, ser adquirido por esse clube onde ele vai jogar emprestado por um bom valor, se fala em 12, 15 milhões, para recuperar o aplicado. Já o Brian Rodrigues custou, lá para o UFC, o Los Angeles FC, 8 milhões de dólares. Também é um valor quase que inatingível, mas, pelo jeito, o Inter está preocupado em ganhar títulos em 2022. Não pode ser a qualquer preço, porque o Inter tem que continuar com os pés no chão e evitar o contratadorismo que conseguiu atacar até aqui. Bom, o Brian Rodrigues, do Los Angeles FC, começou com 19 anos já aparecendo em seleção, muito bem no Penharol, jogador que joga dos dois lados, jogador inteligente, do um para um, que tem o corte, que tem o chute, que é insinuante, um jogador interessante. E o Barco tem muita habilidade com a bola nos pés. Vamos ver o que o Internacional consegue. O Grêmio pode perder dois titulares. E aqueles que acham que a gente chuta e tal, eu estou dizendo aqui, desde aquele jogo contra a Chapecoense, que o Gabriel Grando, ou o Gabriel Chapecó, já estaria vendido por um valor pequeno. Ainda disse, o Conselho de Administração vai deixar o Grêmio vender por um valor pequeno, porque está indo para a segunda divisão. Então, vão aceitar a venda por um valor pequeno? Pelo jeito, sim. E ele pode ir para o Sassuolo. Quer dizer, três jogadores do Grêmio no Sassuolo parece quase que um convênio. O outro que pode sair é o Ferreirinha. Depende da reunião de quinta-feira com o Pablo. O Ferreirinha é importante para o Grêmio e no Grêmio. Eu acho que, para todos serem felizes, ele tem que ficar no Grêmio, ou então ir para o exterior por um dinheiro bom para o Grêmio e para ele. Se não, dentro do Brasil, nem Flamengo, nem nada. O melhor para ele é o Grêmio. Que confusão fez o Jean-Pierre, né? E agora, ele assinou o documento ou não assinou? O Atlético Paranense alegra que ele assinou. O Grêmio diz que ele não assinou. Será que ele não assinou só uma procuração? Bom, resta saber como isso tudo vai terminar. Enquanto isso, lá no reino do Curíntia, estão pagando 1 milhão e 300 mil por mês para o Diego Costa. 1 milhão e 300 mil. Se não me engano, é um contrato de três anos. O goleiro Fábio está indo para o América Mineiro. Boa contratação do América. Vejam o que é construir uma carreira sólida de respeito, de bom comportamento, de caráter. Por isso, o Fábio, com 41 anos, ainda está arrumando emprego num bom time de futebol. Um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ah, sobre o Gabriel Chapecó, o Gabriel Grando como queiro, falam em 5 milhões de euros. Mas, como tudo é fatiado, para o Grêmio sobraria líquido 3 milhões de euros. Eu não sei se é um bom negócio. Porque ele é o titular do Grêmio. Todo mundo diz, ah, tem dois goleiros do mesmo tamanho. Para mim, o Chapecó é um pouco melhor que o Breno, embora o Breno tenha sido convocado até para a seleção principal pelo título. O título é camarada, né? Wanderson até aqui a única venda. O Grêmio precisa fazer mais uma. Se for a do Gabriel Chapecó, quase que fecha a conta do orçamento para 2022. E Seleumas sobre casamentos. Há casamentos e casamentos, né? O Cuesta vai casar também, na Serra, na próxima quinta-feira. O que que fez o Inter? Deu folga para os seus jogadores na sexta. Foi uma atacada inteligente. O Grêmio vai pegar o Mirassol. Se passar pelo Mirassol na Copa do Brasil, pega o Azuris ou o Botafogo de São Paulo. Ou pega o time do Fernando Carvalho, ou pega o time do Paulo Pelaipe. O Internacional, se passar pelo glorioso Globo do Rio Grande do Norte, pega o Humaitá do Acre ou o Brasileiro. Por que que eu tô falando isso? Passando de fase, um bom din-din. O Grêmio Internacional não arranca com os 600 dos clubes do interior. Já arranca com 1 milhão e 100 em função do ranking da Copa do Brasil. Juventude, se passar passando pelo time lá de Rondônia, pega Real Noroeste ou Operário do Paraná. Também pode avançar um pouquinho mais. E Glória e Brasil, que jogaço vai ser esse, né? O gaúcho que passar pega Castanhal ou Vitória. Vitória que hoje está na Série C. A Copa do Brasil vai terminar no dia 19 de outubro. E quem ganhar, partindo desde a primeira fase, pode faturar 69 milhões de reais. E o Tum Tum, é Tum Tum lá do Maranhão, vice-campeão do Maranhão, joga contra o Volta Redonda. Só uma curiosidade. Passando, pega o Sergipe ou Cruzeiro. Eu chamei a atenção pelo nome, né? Tum Tum, né? Tum Tum Tum, bate coração. É o Maranhão. Cascavel ou Ponte Preta? Não, Cascavel pega a Ponte Preta. Por que eu estou falando nisso? Porque eu estou acompanhando também o Cascavel, que é o time do Tcheco. E o Grêmio promoveu meninos. Está certo, tem que promover mesmo. Gustavo Marim, zagueiro, se fala muito bem. Luiz Caun, lateral direito. Gabriel Silva, meia. E Rubens, atacante. Se forem bons, o Grêmio terá um bom elenco. Se não, o Grêmio daqui a pouco vai ter que fazer alguma costura ainda no elenco principal. Ativo! Você é na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Crestane Pneus, nove lojas para bem servi-los. A maior rede de multimarcas do sul do país. Sertório, em dois endereços, e tem mais outras sete lojas. KTO, aposte para ganhar, aposte para brincar, aposte para se divertir, aposte só o que puder. KTO.com. A primeira aposta, você coloca o código HASH e ganha 20% de reaplicação. MASPER, mais de 80 prefeituras. Doutor Milton Matana, atuando no Ceará, no Maranhão, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Pua Pet Care, na João Válegre 2247. 2447, você faz o serviço lá no seu cãozinho, no seu gatinho, e dizendo que assistiu esse comercial, ainda ganha um desconto especial, um mimo, lá da Pua Pet Care, a melhor clínica veterinária, funcionando quase como um hospital veterinário da Zona Norte de Porto Alegre. João Válegre 2247. Supermercados Avenida, na Paraguaçu, em dois endereços, 741 e 1641. Aquele pãozinho, quentinho, já sente o cheiro lá da Paraguaçu, carne boa do litoral. E aqui em Porto Alegre, carne mesmo, Pampas Prime, Casemiro, 12, 12, loja 2. Aquele abraço.